Indo ao parque com a minha família, eu vi uma coisa curiosa. Um judeuzinho que ia de um grupo ao outro, dos que ali estavam na estação de águas, e dizia qualquer coisa que emocionava as pessoas e que eu de longe não podia saber de que se tratava. Ele ia a um outro grupo, chocava com alguma notícia ou com o que ele dizia, e depois corria, passava a um terceiro grupo, até que afinal chegou ao nosso. E eu soube, porque para mim foi um choque tremendo, do suicídio de Stefan Zweig em Petrópolis. Legenda Adriana Zanotto